Chegamos ao fim da décima terceira rodada do Brasileirão Série A 2023 e temos aqui a tabela atualizadíssima E se mais nada deixa o likezão aí, se inscreve no canal, me ajuda a bater 2 mil inscritos aí Então bora lá, o líder é o Botafogo, surpresa nenhuma né, até então nesse campeonato o Botafogo tá demais Chegou a 33 pontos, o segundo é o Grêmio com 26, o terceiro é o Flamengo com 25 Fechando o G4 temos o Palmeiras com 23 Na quinta colocação temos o Bragantino também com 23 pontos, a diferença é que o Palmeiras tem 4 saldos de gols a mais O sexto é o Fluminense fechando ali os times que vão pra Libertadores né, junto ali com o Bragantino O Fluminense tem 21, o sétimo é o São Paulo também com 21 O Andres estão empatados em saldos de gols, mas o Fluminense marcou mais gols na competição, se não me falhar a memória O oitavo é o Internacional com 21 pontos também, aí o Inter perde no saldo de gols para ambos ali O nono é o Atlético Paranaense com 20 e o décimo é o Atlético Mineiro também com 20 E décimo primeiro, Fortaleza fechando essa fileira aí de times com 20 pontos Aí o quesito vai saldo de gols aí e número de vitórias né, o Atlético tem uma a mais que o Atlético Mineiro, o Paranaense no caso né O décimo segundo é o Cruzeiro com 18 pontos, décimo terceiro o Cuiabá com 15 pontos O décimo quarto o Santos com 13, décimo quinto o Bahia com 12 e décimo sexto o Corinthians também com 12 A diferença aí é saldo de gols o Santos, perdão, o Bahia está empatado ali com o Corinthians Mas marcou mais gols que a equipe corintiana Décimo sétimo é o Goiás abrindo as ondas de rebaixamento com 11 pontos Décimo oitavo o Vasco com 9, décimo no América Mineiro também com 9 E o Lanterno, o Coritiba que venceu pela primeira vez e chegou a 7 pontos E aí Obrigado.